Bom dia pessoal, vamos de BTC nessa quarta-feira 29 de junho agora na Espanha, meio-dia e 35 no Brasil, 7h35 da manhã. A BTC na madrugada perdeu os 20 mil, chegou a fazer a mínima em 19,889. É possível que a gente desenhe aqui um fundo duplo com aquela agulhada do dia 18 do 6, que a BTC foi visitar o patamar de 17 mil e pouco, é possível porque o final de semana fatalmente está se aproximando e a gente tem esse padrão recorrente vendedor dos finais de semana. Então fica essa possibilidade, a gente estava basicamente transitando por dentro do canal de Keltner e agora a boa parte desse candle vendedor que se formou hoje, dia 29, está para fora do canal de Keltner. A nuvem na projeção segue estreitando, então é possível que a gente dê aquela agulhada relâmpago para formar a segunda perninha do W e continuar se desdobrando em direção à nuvem, que segue estreitando apesar dessa corretiva para baixo do patamar de 20 mil dólares. Vamos ver como a BTC vai se comportar no final de semana. Por enquanto aqui está ficando feio, apesar de outros indicadores estarem dando conta de um arrefecimento desse ímpeto vendedor. Aqui o Squeeze está com as barrinhas avermelhadas escuras evoluindo para uma possível amplitude ondulacional compradora mais intensa. A nuvem na projeção segue estreitando. Aqui na nossa migração de volta para ver o app mensal, a gente fez uma bela onda 2, uma sub-onda 2, que ainda se desdobra, já que esse candle comprador aqui, esse candle vendedor aqui, acabou encerrando essa sequência de candles compradores. Agora a gente formou um corpo real mais extenso. Então para criar um candle comprador de volta para ver o app mensal, a BTC precisaria superar um patamar ali acima de 20,900, talvez 21 mil dólares. Vamos ver, agora ela está em 20.072, precisaria subir mais de mil dólares para formar um novo candle comprador aqui em direção a ver o app mensal, que está em 24.200. Mas é natural que essa migração aqui em direção a ver o app mensal acabe encontrando uma sub-onda 2 para depois se desdobrar numa sub-onda 3. Essa migração nunca é linear, ela sempre encontra intercorrências, vamos ver como a BTC vai se comportar com a proximidade do final de semana. E aqui no afastamento da VWAP anual, a gente já está indo para o 70º candle de afastamento, é o 70º, amanhã vai ser o 71º. Lembrando que o último afastamento descendente da VWAP anual, a BTC ficou 74 candles de um dia. E a gente já está indo para o candle de número 71 amanhã, ou seja, a BTC já está fazendo hora extra aqui em termos de afastamento da VWAP anual. Isso é outro indício forte de que talvez a gente esteja desenhando o fundo dessa história correcional. No gráfico de Renko, a gente segue aqui com o padrão, o boxezinho com o pavio comprador para baixo, um padrão ainda comprador. No Squeeze, no Renko, a gente segue com uma barrinha mais escura, avermelhada, dando conta da perda desse ímpeto vendedor. Vamos ver se todo esse desenho de fundo efetivamente se confirma. O fato é que com a proximidade do final de semana, é possível que a gente faça a segunda perninha do W aqui, para depois sim se desdobrar em direção ao centro gravitacional da nuvem na altura de 27,800, podendo bater até 29, 30 mil dólares. Vamos ver como a BTC vai se comportar. A nossa resistência mais imediata iniciando essa pernada impulsiva seria a mediana do canal de Keltner em 22,700, e depois essa série de suportes e resistências aqui no patamar de 29 mil dólares. Na Seara dos Fatos, a expansão da OTAN agora ganhou um novo impulso. Suécia e Finlândia conseguiram superar as divergências com a Turquia e derrubaram aparentemente o veto turco, a incursão das duas para dentro da OTAN. Vamos ver se a Rússia vai reagir conforme as ameaças. A Rússia falou que isso não ficaria sem resposta e isso pode tensionar ainda mais o mercado financeiro tradicional e o próprio mundo cripto, já que a extensão da fronteira russa com a Finlândia e a Suécia justificariam, segundo o Kremlin, uma resposta à altura dessa mega expansão da OTAN numa afronta clara aos interesses russos. E o Wall Street parece sentir cheiro de oportunidades com o colapso do mundo cripto. Enquanto alguns críticos dizem que a bolha das criptomoedas estourou, o Wall Street começa a se movimentar de forma mais intensa, o que poderia ser o aproveitamento de preços em liquidação. Eu já avisei aqui no canal inúmeras vezes que tem muitos banqueiros Wall Street de olho no mundo cripto, esse colapso muito provavelmente foi exponenciado por alguns atores do mercado financeiro tradicional, já que agora já tem até ETF de futuros shortado na bolsa de Chicago, ou seja, antes era só ETF long, agora já tem ETF short, ou seja, já havia uma movimentação no sentido de meio que esgarçar essa mega liquidação do mundo cripto para justamente permitir o embarque seguro dos banqueiros. Enquanto isso, alguns sardinhas insistem em desembarcar do mundo cripto. E uma explicação risível para essa tentativa de se criar um cartel de compradores de petróleo e gás natural protagonizada pelos Estados Unidos, que na reunião do G7 propôs a criação de um teto máximo para que a zona do euro e os Estados Unidos pagassem pelo óleo e pelo petróleo russo. É bizarro e irresível essa proposta. Eu queria ver a cara do Mohammed bin Salman, que obviamente controla a OPEP, que aí sim é um verdadeiro cartel de vendedores junto com a Rússia. Eu queria ver a cara do Mohammed bin Salman com o G7 e os Estados Unidos propondo um teto máximo para o preço do petróleo e do gás natural. Obviamente isso nunca daria certo, basta o Mohammed bin Salman diminuir a produção de petróleo e o petróleo voar em direção a 200 dólares rapidamente. E essa afronta do G7 e principalmente da Casa Branca ao príncipe herdeiro saudita pode complicar ainda mais a cotação do petróleo e a vida dos Estados Unidos, já que a pressão inflacionária está cada vez mais latente. Não dá para entender o que exatamente a Casa Branca quer com a Arábia Saudita, se não uma série de hostilidades recíprocas que começou desde a campanha com a Kamala Harris e o Joe Biden vem acusando o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita, de assassinar e esquartejar um jornalista num consulado saudita em território turco, o Jamal Khashog. O Mohammed bin Salman até hoje não teria perdoado os dois. Na mega crise do petróleo depois da invasão russa sobre a Ucrânia, o Joe Biden ligou para o Mohammed bin Salman, que não atendeu o telefone. E agora essa criação bizarra de um cartel de compradores, tentativa de criação bizarra de um cartel de compradores que supostamente imporia um teto ao preço do petróleo, sabendo que hoje 80% do petróleo russo sai dos urais russos em direção à China, que está obviamente dando de ombros para os Estados Unidos e para a União Europeia juntos. Ou seja, é preciso antes combinar não só com os russos, mas com os chineses, para tentar criar uma bizarrice dessa. E na Cointe Alegraph, BTC cai abaixo de 20 mil dólares na madrugada. É como eu reportei, a gente talvez esteja desenhando um fundo aqui, duplo, nessa história. Nitidamente a BTC está sem força para superar aqui o patamar de 23 mil dólares, que consiste aqui na mediana do canal de Keltner, que também coincide com a linha inferior da nuvem na projeção. Então, para poder ganhar esse impulso, é preciso antes dar talvez um mergulho para conseguir o impulso necessário para romper esse patamar. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a da XRP Chibaíno. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.